Oi, freeplay, estudo, bom? Bom gente, no nosso segundo vídeo de hoje eu vou trazer o calendário da nova atualização aqui pra vocês Com todas as datas dos eventos certinhos, tá bom? Se você é novo aqui no canal, eu peço que vocês se inscrevam aqui, porque a gente tá quase chegando aos 12 mil inscritos, tá bom? Então me ajudem a bater essa meta, 12 mil inscritos, tá bom galera? E deixa o like no vídeo, que deu muito trabalho pra esse vídeo, tá? Inscreva-se no canal se você é novo E é isso galera, bora parar de enrolação e bora logo conferir esse calendário Bom gente, dia 14 ou 15 de junho irá vir a nova atualização chamada Vida Gosteira, sujeita a mudanças Junho é o mês do julho LGBTQIA+, e com isso nós vamos ganhar um pacote de cabelos coloridos gratuitos E vamos ganhar também 19 bandeiras no dia 14 a dia 28 de junho E a nova cidade que se chama Sint Springs vai estar disponível pra gente no dia 15 de junho E vamos poder ver ela no ponto de ônibus que irá aparecer perto do ponto de ônibus da cidade E também vai vir a temporada 30 da Caçada 5 que começa no dia 15 de junho a 26 de junho A temporada 11 da Ilha da Influência começa dia 15 de junho a 1 de julho E tem 10 dias pra vocês fazerem ela O evento ao vivo Captivation House que começa no dia 24 de junho e vocês podem fazer ele até 10 dias Nesse evento vamos ganhar a nova casa, novo lote e uma praia privada Também iremos ganhar um novo pacote de maternidade e vamos ter que vazar o evento de gravidez entre 28 de junho e 15 de julho E a temporada 12 da Ilha da Influência começa dia 2 a 4 de julho e tem até 10 dias pra concluí-la Pessoal, também iremos ter a temporada 13 da Ilha da Influência Art Deco 2.0 Chegando no dia 15 de julho E também, gente, eu já fiz um vídeo aqui no canal de como vazar a Ilha da Influência bem mais rápido Então se você não viu ainda, clica aí nos cards que tá aparecendo aí na tela Que vocês vão ver como vazar a Ilha da Influência bem mais rápido e sem sofrer, tá bom? Também iremos ter 3 reprises nessa nova atualização A primeira vai ser a do evento ao vivo de Ardigo Romântico que irá chegar no dia 15 de julho e tem tempo de 10 dias para completá-la A segunda é a temporada 10 da Ilha da Influência que chega no dia 16 de julho e tem duração de 9 dias para completá-la E a última reprise é a do evento de Passatempo de Cabelos Compridos que chega no dia 16 de julho e tem duração de 7 dias Sim Springs é uma nova localidade com mapa enorme e dividida em diversos lugares vizinhanças A primeira vizinhança a ser lançada na atualização Vida Costeira se chama Subúlbios Arenosos As amplas lugares em branco no lugar do mapa desértico terá mais baixos adicionados em atualizações futuras Há 4 lotes residenciais que precisam de uma reforma no Subúlbios Arenosos Que vão ficar ótimos como um pouco de carinho, terraços abandonados, refúios arenosos, apartamentos aéreos e bibliotecas Fonte ao saber, cabe a você aprimorar os lotes, melhorar vizinhança, Subúlbios Arenosos e por fim Sim Springs Sabemos que você tem pedido mais lugares para construir sem precisar demolir seus lotes favoritos na cidade sim Por isso, as três primeiras casas são lotes residenciais onde os seus podem se mudar O quarto lote de cada vizinhança sempre será especial, um novo lote comunitário O quarto lote de cada vizinhança sempre será especial, um novo lote comunitário